Por toda a minha vida Ó, Jesus, ó Ó, Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida Ó, escuta E nunca me causarei Posso ouvir a tua voz É mais doce tu que meu Ó, presta atenção agora Que me tirou daquela cova É, deu? E eu estou me preparando pra morar no céu Já vi fogo e terremotos É, aleluia Vento forte te passou Eu já vivi tantos perigos É, Jesus Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem, arte, estrela E ao mar seu E eu me sinto tão Aonde? Aonde? No teu colo, ó Altíssimo Vamo louvar Vamo Não haver olho Nem porta Que me peguem Que anjo me dá tua voz Não há doença É, nem culpa Ei Que fiquem E antes de nós, ó A tempestade E a tempestade Vai te acalmar Vai te acalmar Vai te acalmar Na voz aquele que tudo criou Foi tua palavra A mãozada A mãozada E a mãozada Ele tem tudo Para os que Ele crê Glória Aleluia Aleluia Não há doença Não há doença Que se mexe em diante da tua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa E fiquem Que bebe Antes de nós E a tempestade Ela se acalma Na voz aquele que tudo criou Foi tua palavra Ela é pura Escudo Para os que Ele crê Parabéns